Bom, quais são os critérios para poder colocar, construir as lombadas ou os famosos quebra-molas na cidade? A gente vai conversar com o Valdinei Adriano, que é gerente da CONTRAN, aqui no município de Rua de Moura, que vai esclarecer esse assunto, porque é uma dúvida da população quanto a esses quebra-molas, de que forma que é instalados, colocados aqui nas ruas e avenidas. Valdinei, uma dúvida é quanto à Avenida Florianópolis e à Rua Tocantins, porque a Florianópolis tem as lombadas, os quebra-molas e a Tocantins não, sendo que a Florianópolis é uma principal. A implantação da lombada, ela se dá mediante a estudo técnico. O porquê no cruzamento supracitado, em especial no cruzamento da Florianópolis com a Tocantins, foi implantado na Avenida Preferencial. Mediante o estudo técnico, foi comprovado que os acidentes que ali acontecem constantemente, acontecia constantemente, o fator principal causador do acidente era o excesso de velocidade. Então, para que nós possamos reduzir os acidentes no cruzamento supracitado e ter um trânsito mais seguro, nós teríamos que tirar o excesso de velocidade causado por imprudência dos condutores. Se os condutores fossem prudentes, contribuíssem com a segurança do trânsito, nem precisaria do dispositivo. Mas, infelizmente, pela imprudência por parte dos condutores, a gente tem que implantar dispositivos para que possamos contribuir com a segurança do trânsito e para que tenhamos um trânsito mais seguro. Então, como nós tínhamos acidente constantemente no cruzamento, a gente implantamos a lombada e a lombada no local correto. Ela está prevista na resolução 600 de 2016 do CONTRAN, em seu artigo 1º, onde necessita reduzir a velocidade em consequência dos condutores imprudentes. Ela é um dispositivo que vai causar ali, que vai contribuir com a segurança de todos os trânsitos. Outra situação também é quando a população, no caso, solicita um quebra-mola. Há um estudo, enfim, para realmente ver se precisa ser colocado? Como é que é também, Valdinei? Sim, existe o estudo técnico pela Coordenadoria Municipal de Trânsito e, após o estudo técnico, é passado, solicitado à Secretaria de Obras, dentro das possibilidades, a implantação da mesma. Na verdade, as lombadas, elas também devem ser implantadas com cautela, porque senão a gente acaba, de certa forma, contribuindo de um lado e, às vezes, prejudicando o outro lado. Nós temos que pensar que nós temos o socorro, que é feito hoje pelo bombeiro, tem o atendimento da Polícia Militar, transporte escolar, entre outros que têm os seus benefícios, o seu CONTRAN e o POS. Lembrando, pessoal, que a lombada é um dispositivo que talvez nem precisaria ter elas. Eu até peço aqui aos condutores, aos pedestres, aos ciclistas, que dê sua parcela de contribuição. Se nós for prudentes, se nós for conscientes como condutor, pedestres ou ciclistas, a gente vai ter um trânsito mais seguro. Haja vista que hoje a maioria dos acidentes, principalmente na região central aqui, são causados em locais devidamente sinalizados com placa PARI, e as pessoas não respeitam, às vezes, o uso de dispositivo celular, excesso de velocidade, entre outras infrações que competem ao condutor. Se ele for mais prudente, com certeza nós vamos ter um trânsito mais seguro. Se ele for mais prudente, com certeza nós vamos ter um trânsito mais seguro.